O Programa de Desenvolvimento Local PDL é uma iniciativa do SEBRAE para poder estar desenvolvendo o município como um todo. Então o SEBRAE trabalha em diversas áreas ao mesmo tempo, junto com o poder público e com as entidades dentro do município. Somos uma das cinco cidades escolhidas como pioneiras e modelos para iniciar esse grande projeto, esse grande programa, o PDL. Eu tenho certeza que essa escolha foi uma escolha que vai deixar marcas profundas no empreendedorismo de nossa querida Bebedor. A gente já começou grandes reuniões aqui para inclusive mudar a legislação municipal, para facilitar as compras públicas e também valorizar os pequenos e microempreendedores. Dizer que a cultura empreendedora é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade, especialmente os pequenos e micro. O Programa de Desenvolvimento Local de Bebedouro, apesar de ter iniciado há poucos meses, já colhe alguns resultados importantes, como por exemplo a formatação de uma governança local envolvendo representantes do poder público, iniciativa privada e diversos parceiros e entidades estratégicas para o município. Quando a gente fala desse desenvolvimento, a gente fala de estar trabalhando em diversas áreas, ou seja, hoje a gente tem um projeto que vai estar acontecendo dentro do PDL, que é o projeto de turismo. Bebedouro se tornou município de interesse turístico, dentro dessa lei que o Estado possui, e o SEBRAE foi um grande parceiro desde o início desse projeto. A parceria, ela agrega muito, tem ajudado a desenvolver diversas frentes, seja na área do turismo, seja na área de novos negócios que nascem na cidade, independente do segmento que eles sejam. Então isso é sempre voltado com a questão do que as lideranças locais falaram que é melhor para o desenvolvimento. Então lá no início, quando a gente vai implantar o PDL, a gente faz uma oficina que chama oficina de planejamento participativo, onde reunimos secretários da prefeitura, lideranças locais, lideranças de entidades, para poder focar o que tem que ser desenvolvido. É uma outra área que vai ser desenvolvida também, é o agronegócio, a gente vai ter um projeto de agricultura aqui, para poder desenvolver o pequeno agricultor e o próprio feirante. Junto a isso, por exemplo, dentro da pasta de Secretaria de Educação, a gente vai trabalhar com o GEP, que é a formação de jovens empreendedores dentro das escolas. Então, desde o primeiro ano ao nono, a gente trabalha em diversas áreas, na abertura dos pequenos negócios, com o posto do SEBRAE aqui, que faz os atendimentos aos empreendedores de bebedouro. Eu já aqui iniciei oficinas, em que nós já tivemos o envolvimento do comércio local, da indústria, dos serviços. Eu tive pessoalmente, inclusive participando do início dessas oficinas, e o empreendedorismo já está na veia do Bebedourense. Então, a gente faz essa união de todas as forças, para que o programa se desenvolva, não só com a força do SEBRAE, ou seja, não é só o SEBRAE que tem ações dentro desse programa. As ações acontecem com os parceiros, acontecem pelo próprio poder público, e assim vai gerando desenvolvimento, e é aí que a gente consegue formatar e realmente falar, não, essa parceria foi uma parceria de sucesso, pois nós tivemos todos os atores envolvidos, e conseguimos realmente gerar o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios, e o desenvolvimento local, o desenvolvimento do próprio município. Para poder saber mais, e quem pode estar participando de cada uma dessas atividades que está sendo desenvolvida dentro do município, nós temos a regional em Barretos, nós temos o posto de atendimento do SEBRAE aqui, que fica em Bebedouro, e nas demais regiões procurem os seus escritórios regionais. Legenda Adriana Zanotto